E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. E, manos, eu tô aqui pra falar sobre o maior problema que esse jogo aqui tá tendo. Esse, sem sombra de dúvidas, é o maior problema de todos. Vocês sabem que eu sou grilado aí com o Mercado Negro, mas, cara, com certeza esse problema é maior que o Mercado Negro. Eu não falei sobre isso ainda, porque eu não sou player de Blackout, mas vocês sabem muito bem da situação que tá tendo aí. A galera que joga Blackout só tem uma playlist pra jogar, porque a Treyarch resolveu que queria deixar assim, porque, ai, não temos players o suficiente para jogar nas playlists. Sendo que, de todos os problemas que tem o jogo, eu nunca vi ninguém reclamar que não achava, que, tipo assim, não enchia a sala. Tem, sim, muita gente, muita gente jogando Blackout. Eu não acredito no que eles falaram. Eles responderam falando que eles têm dados lá, mostrando que não tem players o suficiente. Eu não acredito nisso. Pra mim, tem players o suficiente. É um outro motivo aí que eles não estão colocando a playlist. Pode ser alguma coisa envolvendo o servidor. Eu não sei como é que é. Porque, assim, isso pra mim eu não consigo entrar. Não engulo essa desculpa deles aí de que não tem players o suficiente. Esse problema é tão sério que, tipo assim, o modo Blackout tá injogável. Cara, não tem como jogar. Eu, particularmente, não sou jogador de Blackout. Vocês sabem, eu não peguei nele ainda. Eu joguei, tipo, uma, duas vezes. Mas eu conheço muita gente que joga Blackout e tem muita gente reclamando. A galera tá fazendo timinho. Por exemplo, a playlist que tá funcionando agora é a solo, certo? Tem os caras fazendo timinho no solo. Aí você tá jogando o modo solo, que normalmente era pra ser só x1. Era pra você encontrar só com um cara de cada vez. E você encontra com quatro caras de uma vez, os quatro campeirando. Então, assim, não dá pra jogar. Isso que eles estão fazendo, não existe isso, cara. Isso não existe. Você entregar um produto, você vender um produto. Depois você modificar ele de forma que o player não consegue utilizar aquilo que ele pagou, certo? Isso não existe. Isso aqui, pra mim, cabia processo em cima disso aqui. Porque eles anunciaram um produto e estão entregando o outro, certo? Isso aqui seria a mesma coisa deles entregarem um modo zombies. Que você só pode jogar solo, você só pode jogar sozinho. Porque, ai, não tem players o suficiente pra entrar na sua sala. Então, você só pode jogar uns homens sozinho. Ou senão eles entregassem um multiplayer que você só consegue jogar TDM. Ah, porque ninguém joga domination. Então, vocês não vão ter domination. Você não tem nenhum poder de escolha pra você poder escolher se você quer domination ou não. Então, assim, isso aqui é uma sacanagem. Isso aqui tem que ser falado. Não adianta chegar que nem seres inferiores xingando todo mundo lá no Reddit. Não adianta. Vocês têm que chegar argumentando normalmente. Argumenta. Só argumenta. Sério. Porque, assim, cara, não tem como. Não existe nada de certo nessa decisão que eles tomaram. De você limitar a escolha do jogador. Cara, não existe isso. Existem uma série de outras soluções. Muitas e muitas outras soluções. A galera tá discutindo lá no Reddit sobre essas soluções. Então, assim, esse vídeo, ele é basicamente pra divulgar esse post no Reddit. Que foi o Hayashi que fez. Então, vocês entrem aí no link. Quebra o pau lá. Novamente. Sem xingar, né? Não adianta xingar porque você não vai ser levado a sério. Quebra o pau, mas assim, na moral mesmo. Vamos juntar a comunidade inteira aí, caindo em cima. Porque, cara, esses gringos, eles têm um complexo de superioridade tão grande. Tem gringo que não sabe nem onde que fica o Brasil, saca? Tão escroto que os bichos é. Tem gente lá no post falando assim. Ai, tipo assim, esquece isso e muda de país. Pra você entender a ignorância dos caras, saca? Então, assim, cai matando, dá muito upvote. Tem que ser o tópico mais votado lá. Porque, cara, o jogo pode ter um problema que for aqui com relação a compras, certo? Eu sou totalmente contra. Agora você não tem a chance nem de jogar o modo que você quer, pelo amor de Deus, né? Isso aí não tem como. Então, novamente, entra lá no Reddit, dá upvote. Eu não posso divulgar o link aqui. Eu descobri isso recentemente. Que se você botar link e pedir upvote, eles tiram o post do ar. Então, assim, já deve estar lá como um dos mais votados. Entra lá. Eu ia pôr o link, mas não vou, porque senão vai derrubar o negócio. Então, assim, vou fazer o seguinte. Eu vou pôr aqui, então, o link do subreddit do BO4. Entendeu? Que é tipo, assim, a aba do BO4 e lá vocês vão ver o post. Beleza? Então, galera, vamos fazer esse favor aí. Esse tipo de coisa não dá pra aceitar. Não dá pra aceitar esse tratamento diferencial só porque a gente mora numa região que eles dizem ter menos players, né? Porque na prática isso não acontece. Então, assim, vamos tentar resolver pelo menos esse problema aí, né? Porque, cara, na moral, se não resolver isso daí, velho, pode esquecer esse jogo aqui porque, ô, eles não têm interesse nos players, não. O lance aqui é ganhar dinheiro e, tipo assim, pelo menos o jogo tem que dar pra jogar. Entendeu? Deixa os caras ganharem o dinheiro deles lá, mas pelo menos o jogo você tem que conseguir jogar do jeito que você quiser. Entendeu? Você tem que ter a sua escolha. E eles têm que dar isso porque foi isso que eles venderam. Eles não podem simplesmente chegar e arrancar o negócio e falar, ó, vai ser assim. Porque a gente tem os dados aqui, ó. Foda-se os dados, velho. Foda-se os dados. Você vendeu uma coisa e você entrega aquilo, certo? Então é isso aí. Eu espero ver todo mundo lá. Todo mundo lá dando upvote e contra-argumentando esses gringos aí. Porque, velho, os caras pra falar pra você mudar de país pra resolver um problema num jogo tem que ter o cérebro do tamanho de uma ervilha, né? Então é isso aí. Recado tá dado. Vai todo mundo lá. E é nóis. Bora fazer barulho aí nessa bagaça. Valeu, falou e fui. Tchau.